Considere o conjunto dos múltiplos de 4 maiores do que 350, ou seja, começando no 351, já que é maior que 350, e menores do que 777, ou seja, terminando no 776. Se n é o número de elementos do conjunto citado, a soma dos algarismos de n é igual a... Bom, questão bacana. Observe, a nossa sequência começa no 351, termina no 776. A gente tem que procurar aqui os múltiplos de 4. Então, o primeiro múltiplo de 4 nessa sequência é o 352. E o último múltiplo de 4 da sequência é o 776. Então, esse 352 equivale ao número 88. Se você fizer múltiplo de 4, 4, 8, 12, 16, 20, o 352 corresponde a 88 da sequência, e o 776 corresponde ao 194. Beleza! Agora, observe a jogada. Você vai ter que ver quantos... Nesse intervalo aqui, né? Quantos elementos tem? Então, de 88 para 194, nós temos 107 elementos. Observe, 194 corresponde ao nosso 776, 88 corresponde ao nosso 352. Só que quando você faz essa subtração, você está eliminando o 352. Então, você tem que somar mais um, senão vai dar errado, entendeu? Você está pegando o último número do intervalo e subtraindo o primeiro, você está deixando de somar o primeiro número da sequência. Você achou o intervalo, mas não somou o primeiro número da sequência. Então, você tem que prestar atenção nisso, tem que somar mais um. Então, são 107 elementos, começando no 352, terminando no 776, você tem 107 elementos nessa sequência. Ponto. Agora, ele quer que você some aqui o 107 e vê qual é a soma desses algarismos que é que vai dar. Bom, 107 é a soma de 1 mais 0 mais 7, 8. Alternativa A de amor. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.